se você disser que eu desafio amor saiba que isso em mim provoca imensa dor só privilegiados têm ouvido igual ao seu eu posso apenas o que deus me deu se você insiste em classificar meu comportamento de anti-musical eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova que isso é muito natural o que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração fotografei você na minha rola e flex revelou-se a sua enorme ingratidão só não poderá falar assim do meu amor este é o maior que você pode encontrar viu você com a sua música esqueceu o principal é que no peito dos desafinados no fundo do peito bate calado é que no peito dos desafinados também bate um coração